Música E aí galera, beleza? Dória aqui, todo mundo mais vídeo pra vocês E dessa vez galera, estamos aqui no Pixelmon Sim, Pixelmon novamente no canal e vamos lá Basicamente o que eu quero fazer hoje? Continuar upando aqui a Duda e é isso aí Basicamente eu quero colocar ela nível Nível, sei lá, nível 32 Porque ela evolui nível 32 Sim galera, já vamos evoluir ela E aí já vamos começar a upar demais Nosso Charizard tá nível 57 E nosso Galad tá nível 82 Então eles já estão em níveis bons Eu não vou usar ela pra batalhar Porque os caras aqui são muito pesados Os Kengaskan E o bom é que os Kengaskan dão o que ela precisa Os Kengaskan dão life E ela precisa de life, então tá ótimo Olha só, contra essa aqui ela batalha Olha o tamanhinho, mano Mas não, Kengaskan, você não é Pário pra mim Ou é, né, não sei ainda Mas talvez seja Mas vamos tentar ganhar Nossa, mano, deu muito dano Vai lá Pega o Crunch, nice Duda sempre ele errar alguns... Não Filho da mãe, mano Filho da mãe demais Ok, agora ele vai tomar... Ah não, tem o Indy não Ah, velho Coitado, velho Não devia ter deixado ela batalhar Ela não tem nenhum ataque forte ainda Mas, nice Vamos dar um barra home aqui E vamos curar, né Porque tá meio foda a situação Beleza, voltei pra savana E vamos ver então Olha só Não, esse búfalo ali eu não quero não E ok, eu preciso esvaziar um pouco o inventário Que vai que a gente acha um boss ou alguma coisa Daí eu tenho que tá com o inventário meio vazio, né Ok, eu vou jogar essa cerca fora Vou jogar isso aqui fora Vou jogar isso aqui fora Jogar isso aqui fora E nice Agora eu tenho um espacinho aqui pra colocar E vamos jogar aquele balde fora também Que se eu for pegar Eu vou pegar tudo que eu joguei fora junto E eu não quero isso Então, nice, vai lá Agora contra esse Doddle aqui A gente consegue tranquilo Nível 24, nice Vamos pegar aqui Vamos dar um bite nele Eu devia ter dado um crunch Mas pode ser bite mesmo Não tem problema Boa Agora vamos dar um crunch Deu um pouquinho dano, né Para de descer, vida Parou, nice Aí, agora temos aqui um egg Pegamos o egg Se eu tivesse dado um crunch Eu tinha dado hit kill, mano Mas eu dei um bite Vamos ver o que temos aqui Olha só Outro bufalante Não, não vou matar bufalantes Aqui Nossa, olha quem tá aqui, mano Chancy, não É Chancy Cinder É Crunch de novo Vai lá, vai lá Pô, Chancy Dá uma ajuda aí, mano Opa, opa O Chancy Ele dá muito XP, galera Então, tipo, se eu matar ele Eu acho que eu já upo de nível Porque, sério Ele é um Pokémon que dá XP demais E vamos lá, vamos lá Vamos ver, ó Vamos ver quanto XP eu vou ganhar Se eu conseguir atacar ele, né Ele usou defense de novo Ok Tem que parar, né De usar defesa Usou defesa de novo Tá tenso Ah, não Não buga o 8 Não buga o 8 Ah, nice Nossa, se desse o bug do 8 Eu ia ficar bravo Porque quando dá o bug do 8 Você tem que Que, basicamente Aí, já era Boa E, nice Vai evoluir, mano Agora sim Nosso Heredir vai virar Um Stoutland Que é um Pokémon Muito lindo E muito da hora, mano Vamos ver Ele não vai ficar muito grande Mas é legal Que ele não fique muito grande Porque daí parece mais realidade Mano, olha o tamanhinho dele, véi Que belezinha Olha isso Agora Vai, Duda Vai lá, Duda Foi Mano, olha esse tamanhinho Que belezinha, véi Nossa, muito lindo Vamos lá Então, nice, galera Nosso primeiro objetivo do vídeo Foi concluído já, mano Fiquei muito feliz agora E olha só Tem uma Nidorina aqui Nidorina eu quero Batalhar contra Por quê? Porque ela dá Life também Life eu preciso Vamos dar Crunch Me deu um daninho Mas nada que eu precise me preocupar Meu Crunch vai ser bem É Mais ou menos mais efetivo Vamos dar meu Bite Agora Ok, mandou um Fury Sleep Mas nada que a gente não consiga lidar Já era Temos outra aqui do lado Ah, eu vou mostrar pra vocês Como estão os EVs da Duda E vai lá Crunch nela Nice, moleque Olha aqui como estão os EVs dela Barra EVs Ela tá em que lugar? Ela tá no 2 Barra EVs, 2 Ela tá com 137 de ataque E 30 de HP Ela tem 34% apenas por enquanto Ela também tem esse SP ataque E esse Speed Só que tá errado Obviamente Porque ela tava com o XP Share E daí eu fui batalhar contra o Pokémon E aí acabou dando merda Mas ok, olha só Vamos colocar O XP Share já tá lá Nossa, eu ainda tô dividindo a XP Share com o Charizard Eu tô dividindo Experiência com o Charizard Eu nem tinha percebido que ele tava com o XP Share Agora que eu percebi E ok, vamos lá Sai cut nele Ou a moleque Olha lá Nosso Charizard aqui Que tava com o XP Share até agora E mesmo assim A Chancey fez a nossa Duda upar Então vocês veem que a Chancey dá tipo muito XP mesmo Então Opa Sai daqui, mano Sai daqui Mentira Eu quero você Eu quero te Te derrotar Chega aí Chega aí Eccons Level 18 Olha o banco com certeza E Nice Hit Kill ainda Hit Kill Aí é muita responsa Opa, nível 31 Chega aí, mano É com o Galad mesmo Mas Né Duda iniciando a batalha Mas eu vou trocar pro Galad Porque eu tô com pouca vida Se eu não tivesse com pouca vida Eu até arriscavo Mas já que eu tô com pouca vida Melhor não arriscar não, né Que senão a gente pode se ferrar Depois mais pra frente Vai lá Close Combat Só pra ele morrer pro ataque Que é fraco contra ele Nice Acertamos Já era Dropa Nossa Nice demais, mano Nice demais Boss Altaria Sim É um boss legal Um boss bonito, véi Eu vou tentar Dar um Hurricane nele Nice Acertamos Vamos ter que ser pra ele não fazer nada Não fez E nice, mano Altaria Esse boss Altaria é bem bonito E meu Deus Vou morrer Mas peguei Ah não, não morri Nice demais Peguei a pedrinha aqui também Dropa o resto Nice, véi Mais um boss pra conta então Ó que bonita essa pedra Nice demais Segundo boss Altaria Tipo, num lugar idêntico Tipo, apareceu Tipo Um minuto de diferença, véi Eu matei um Apareceu outro, véi What the fuck Beleza Eu não vou ganhar mais pedra Mas vamos ver Talvez eu ganhe Hurricane Se eu ganhar Hurricane É bom Posso ganhar outras coisas também Vamos ver Beleza, matamos Temos uma Flame Orb É só isso que deu de bom E já era E já era Mas mano, dois Um hit wave então Que der 100% de chance de acertar Ele me matou Ele ficou com zero de life Ok Vamos lá Será que o meu Charizard consegue? Ah não Não vou conseguir bancar ele Vamos trocar então Vamos trocar pro meu Lucario Espero não tomar hit kill Ah, tomou hit kill Mas nice Tenho meu Charizard E vou dar só um hit wave Nem vou mega evoluir Nice, mano Lucario Nite, véi Até que enfim Mano do céu Lucario Nite Eu vou esperar Não vou esperar, mano Vou testar agora essa pedra, véi Nossa, véi Deixa eu colocar aqui já Nossa Boa demais, mano Boa demais Até que enfim Tá tudo improvisado aqui a gravação Nem tá com a tela cheia o Mine Então me desculpa pela qualidade que tiver Mas, véi Eu precisava ver isso, né Apareceu dois altares seguidos Depois apareceu um Lucario do lado, mano Qual é a chance? Mas ok Eu achei que eu nem ia conseguir Essa pedra do Lucario Porque tava difícil demais Mas eu consegui, mano Agora eu consegui E tá aqui Ah, não vai dar pra ver ele Mas ok Vamos mega evoluir E dar um Aurespair Pelo menos aqui A gente sabe que ele tá mega evoluindo Não dá pra ver, não Mas A gente sabe A gente tem certeza que ele está Mano, que foda Olha isso Olha isso Dá pra ver aqui o dread dele Oh, nice Ele foi pra frente Aí sim Nossa, mano Olha que bicho da hora Mano, a gente tem a mega evolução agora Simplesmente isso, véi Que foda Foda demais Foda demais Vamos dropar E é nóis, moleque Então, galera Eu tenho basicamente uma coisa pra mostrar pra vocês Uma coisa muito louca E é uma surpresa Uma surpresa Eu disse que eu ia fazer uma coisa E eu fiz Eu vou mostrar pra vocês agora Tô indo lá E sim, galera Eu vou mostrar Eu vou mostrar já Eu pensei Ah, eu posso esperar Mas não Eu vou agora, galera Porque eu acho que não tem mais por que eu esperar pra mostrar isso E lembrando que isso aqui é tudo meio que uma brincadeira O meu time ainda nem tá completo de pokémons Então é Meio que não é nada oficial Então minha estratégia é fazer o que? Se a pessoa Eu acho que ninguém viu ainda esse ginásio, né? Sim, eu já contei que é um ginásio Basicamente você vai olhar pra lá e fala Nossa, uma montanha Que merda Aí se você É um vulcão, né? Ou qualquer coisa assim O que você quiser pensar Mas se você der a volta Vamos ver por esse lado aqui O que você vê? Você vê sim Uma entrada meio estranha, né? Você olha e fala Meu Deus, o que é isso? E se você entra assim, galera Esse é o meu ginásio Você vê que tem uma pokebola de lava no teto Eu achei bem legal isso Porque é um ginásio dentro de um vulcão, né? Tem umas lavas descendo pelo lado, né? Pra contenção Tem umas lavas aqui também no campo de batalha O campo de batalha De batalha não é uma pokebola normal É uma masterball Eu achei que ia ser legal Colocar uma masterball Em vez de uma pokebola normal E aqui temos os lugares Dos nossos competidores Sim, galera E lembrando Quem quiser batalhar comigo É só falar E durante as batalhas Vou fazer uma coisa legal Que é o que? Basicamente Durante as batalhas O vencedor vai ganhar uma insígnia Eu não vou ganhar uma insígnia, obviamente Se vocês ganharem de mim Vocês vão ganhar uma insígnia Então Aqui tem as regras, né? Dorins, Fire, Gin Ficou legal Porque, tipo assim É Dorins porque é meu Correto? E Fire, Gin Porque é um ginásio de fogo Mas parece que é Dorin, Fire, Gin Mas ficou da hora Aí tem as regras aqui A primeira As batalhas vão ser 1x1 Vocês vão batalhar Com o meu Charizard Sim, e é isso Eu sei que vocês já devem estar pensando Dorin, você vai perder com certeza Os caras vão vir com um Pokémon de água E você não vai ter nada o que fazer Eu sei, galera Eu sei Isso aí pode acontecer Mas fazer o que? Se acontecer também é tranquilo, né? Porque, sei lá Mas não tem o que fazer, né? Mas é basicamente isso Quando você é um líder De ginásio Com um tipo Tipo, a sua ginásio de fogo Obviamente que os caras vão armar uma estratégia Contra a ginásio de fogo Mas eu vou fazer o meu melhor Para conseguir vencer os caras Vou tentar me preparar Do melhor jeito possível E por isso que nós temos aqui Que as batalhas vão ser 1x1 1x1 contra esse Mega Charizard aqui Muito louco Muito forte E daí temos o que? Temos que não é permitido Não é permitido Não é permitido O uso de consumíveis Como assim consumíveis? Não é permitido O uso de O uso de revive Não é permitido O uso de poção Não é permitido De nada que você pode usar Durante a batalha Para consumir Entendeu? Basicamente você pode usar Seus held items Que são esses itens Que você coloca Do lado dos pokémons Mas você não pode colocar É... Como eu posso dizer? É... Consumíveis Basicamente é isso Daí valendo insígnia E cada treinador Só pode ganhar Uma insígnia Tipo, você ganhou Uma insígnia uma vez Você pode me desafiar Outras vezes Com certeza Porém Depois que você ganhar As outras vezes Você não vai ganhar Mais insígnia E sim A insígnia É esses magma cream Aqui Porque eu achei Que é legal Parece mesmo A temática Do ginásio de fogo É igualzinho Então quando vocês Vieram batalhar Eu vou dar permissão Sim, eu vou dar permissão Aqui Eu vou dar permissão Aí vocês vão poder Quebrar bloco Tudo Mas por favor Não quebrem bloco Não façam nada Tipo Para estragar o ginásio E quando acabar a batalha Eu vou tirar a permissão Basicamente é isso Porque nesse server Se você não tiver permissão Você não pode usar A maquininha aqui De Reel E tal E eu vou começar Já a upar Meus pokémons Para conseguir Meu ginásio Meus pokémons de fogo No caso Para conseguir Que meu ginásio Fique 6x6 Por enquanto Vai estar 1x1 Mas quando meu Utilizar de upagem Vai ser 2x2 Quando eu conseguir Meu blaze Vai ser 3x3 E assim vai Quando eu tiver O time completo De fogo Lembrando que Mesmo quando eu tiver 6 pokémons de fogo Eu ainda quero fazer mais Eu quero ter muitas opções De pokémons de fogo E tal Eu quero fazer muitos times Mas nossa Eu estou com planos Muito grandes Para essa série aqui Espero que vocês gostem Estejam gostando da série E é isso mano Mas é isso O ginásio Eu acho que eu expliquei tudo Ah e o vencedor Também vai ter seu nome Escrito aqui galera Sim Aqui por enquanto Está vendo que está escrito Ali em cima Vencedores do Jin Sim Então tipo O ginásio Quem ganha A plaquinha Ganha uma plaquinha Com o nome aqui Tipo assim Ah o Dorin ganhou Vou colocar uma plaquinha Aqui escrito Dorin Fire Aí pronto Aí você olha E está escrito meu nome ali Dorin Fire E assim vai galera Então eu acho que vai ficar bem legal Não sei o que vocês acham Mas sério Eu achei muito louco Isso eu achei Eu achei que ficou bonito o ginásio Coloquem aí o que vocês acharam Eu tentei fazer tudo Para que fique o mais parecido Possível com o vulcão Então tipo Eu não coloquei tudo Por dentro de alguma coisa Eu deixei tudo Terra e pedra mesmo Porque assim Tipo Vocês iam pensar Nossa mano É um vulcão de verdade Ele até E abriu o ginásio Dentro do vulcão O ginásio de fogo E aí no caso Esse lado aqui Sou eu que vou ficar Então galera Basicamente o que aconteceu Foi que meu gravador Ele começou a cortar Minha voz Não deu para vocês Entenderem nada Do final Então eu tenho que gravar Esse pedacinho aqui Basicamente já estava gravando Outro vídeo Onde eu estava pegando Os EVs da Duda Só que né Aí não deu certo E vamos lá então Eu estou aqui na savana Mas vou explicar O que eu falei ali No finalzinho do vídeo Que vocês não viram ainda Eu estou indo para aquela savana Ali que está a 1700 metros daqui É Mas basicamente O que eu falei no final Eu falei se vocês Estavam interessados Em que eu fizesse Um grupo no Skype Sim Que no caso No que seria o grupo Basicamente Consistiria em Eu adicionar Todo mundo que está jogando No server Para a gente fazer Algumas calls Sei lá Para jogar Para quando vocês quiserem Me desafiar Para uma batalha Também no ginásio Aí Era A gente também Entrava em cal E quando tiver O torneio dos inscritos Sim Vai ter torneio dos inscritos É uma tradição Já nas séries De pixelmon E Aí eu já sei Mais ou menos Quantas pessoas Tem no server Se vocês entrarem No grupo Então eu queria saber De vocês aí Se vocês se interessam Em Em que eu criei Um grupo no Skype Para a gente entrar E cal E tal E fazer aí Todas as coisas E meu Deus Tem lobos aqui What the fuck Mas ok Obviamente não dá Para socar o lobo Mas ok E aí Nossa Esqueci o que eu estava falando Ah tá Lembrei Nossa E Dorin Está foda Também a memória Mas ok Então Basicamente é isso E se vocês quiserem Deixa aí Dorin Por favor Faz a call Do Skype Faz um grupo No Skype Que vai ser Que vai ser muito importante Porque daí Tipo Como eu vou saber Quem vai entrar No torneio Pelo Skype Obviamente Porque assim Fica mais fácil De organizar Tipo Quantas pessoas Tem no Skype Meu Skype Sempre fica na descrição Dos vídeos Para quem não viu Ainda Vê lá Porque ele fica sempre Mas para quem não viu Ainda LuizGame99 Meu Skype Só descer aí Na descrição Que tem E é só me adicionar lá Mandar o convite E aí você coloca Eu quero entrar no grupo E coloca o seu Skype E me manda convite lá E eu te adiciono no grupo Ou então Vocês Se ninguém falar Que para criar o grupo Eu também não creio E é É isso aí Acho que não tem muito segredo Mas é isso aí E eu vou reforçar Em outros vídeos Essa ideia também De criar o grupo Mas não sei se vocês vão querer Ou não Aí fica a critério De vocês Mas é isso Basicamente uma parte Eu fiz Que foi perguntar Para vocês Se vocês querem ou não Esse grupo Então é nóis Mas tranquilo galera Basicamente é isso O ginásio está aqui pronto E acho que esse vídeo Vai ficando por aqui Foi um vídeo curto Só para upar Nosso Swan Toutland Isso E para E nós conseguimos também Nosso Mega Lucario Foi uma coisa muito louca Assim Eu fiquei muito feliz De conseguir o Mega Lucario E acho que vocês gostaram do vídeo Espero que sim pelo menos E muito obrigado Para todo mundo que está assistindo a série Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe Para todo mundo Esse vídeo E muito obrigado mesmo Tamo junto É nóis E deixa eu ver Se tem alguma coisinha aqui Não tem nada Porque estava vindo Se não tinha algum Mega Pokémon Aqui no céu Ou em algum lugar Mas não tem Então muito obrigado A todo mundo que assistiu Tamo junto É nóis E falo Tchau 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 Tchau